Ouviremos agora a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristiana. Presidente Jair Bolsonaro, ministro Ciro Nogueira, nosso ministro da Casa Civil, e aqui teve um dedo também do ministro Braga Neto, que hoje faz aniversário, quando da sua passagem pela Casa Civil, deste plano, secretário Almirante Rocha, ministro da Economia, meu querido amigo Paulo Guedes, ministro Bento Albuquerque, parceiro de primeira hora nesse Plano Nacional de Fertilizantes, ministro substituto da Ciência e Tecnologia, Sérgio Freitas, que hoje também é aniversário, hoje nós temos muitos aniversários, presidente Marcos Pontes, também é aniversário do nosso ministro, secretário especial de Assuntos Estratégicos, meu querido Flávio Rocha. A sua dedicação nesse Plano fez com que a gente conseguisse, em menos de um ano, fazer esse Plano acontecer. Colegas ministros, embaixadores e embaixadores, em especial o grupo de embaixadores dos países árabes, que ontem eu tive o prazer de receber no Ministério da Agricultura, que foram lá colocar o potencial dos seus países para ajudar o Brasil neste momento que nós temos aí dificuldades de fertilizantes no nosso país. presidente da Associação Nacional de Difusão de Adubos, Ander, Eduardo Monteiro, presidente do Sindicato Nacional de Indústrias de Matéria-Prima para Fertilizantes, o SimpreFert, Arthur Liacre, em nome deles eu cumprimento todos os representantes do setor de fertilizantes presentes nesta cerimônia. Quero cumprimentar os parlamentares aqui, todos os deputados, senadores aqui presentes, é um prazer enorme tê-los aqui conosco nesta manhã. Presidente, o Plano Nacional de Fertilizantes, que está sendo lançado hoje, foi elaborado a partir da preocupação do mapa com o suprimento desses insumos essenciais para a agropecuária brasileira. Como disse aqui agora há pouco o ministro Bento, o Brasil é uma potência mineral, assim como é uma potência agroambiental. Então, eu vou acrescentar aqui ao mantra que eu venho falando desde o início do nosso governo. O Brasil é uma potência agroambiental mineral. Nós temos tudo para dar certo, mas nós temos que ter políticas de médio e longo prazo. E é isso que esse plano aqui lançado faz hoje. Importamos 85% dos fertilizantes que consumimos no Brasil. entre os elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Consumimos anualmente mais de 55 milhões de toneladas de fertilizantes e somos o maior importador desses produtos no mundo. Em busca de uma ação estratégica, tivemos o apoio da Presidência da República com a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Almirante Flávio Rocha e toda a sua equipe, que prontamente entendeu a importância de reestruturar as bases industriais, ministro Paulo Guedes, que sustentam nossa principal atividade econômica, o agronegócio. Não estamos buscando a autosuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Hoje somos dependentes de nitrogênio, fósforo e potássio de maneiras diferentes. Importamos 90% de nossos fertilizantes nitrogenados. Mas já temos empresas produzindo no Brasil e que podem, certamente, expandir a sua produção. Presidente, nós tivemos a satisfação de ouvir outro dia que a UFN3 vai, daqui a dois anos, entrar em produção. Dependemos de 75% de fosfatos ou fosfatados, mas temos centenas de jazidas mapeadas que poderão ser exploradas em um ambiente mais propício com a ajuda desse plano nacional. Para o potássio, nosso maior desafio, dependemos 96% de importações. Temos boas perspectivas a longo prazo para exploração no Brasil, mas, nesse momento, é fundamental pensar que precisamos manter nosso agronegócio eficiente e competitivo, agora. Por isso, venho trabalhando junto ao Itamaraty na manutenção do fluxo de nossos principais fornecedores internacionais, enquanto desenvolvemos nossas estratégias nacionais. Essa é a diplomacia dos fertilizantes ou dos insumos, porque temos outros insumos que também temos que garantir. Presidente, não estamos apenas reagindo a uma crise, estamos tratando de um problema estrutural, de longo prazo, que me preocupa desde que o senhor me indicou para o Ministério da Agricultura e que o seu governo, hoje, coloca à disposição da sociedade brasileira. Tenho confiança no sucesso desse plano, Almirante Rocha. Presidente e ministros, eu tenho bons motivos para acreditar nisso. Sua elaboração contou com a colaboração intensa dos melhores técnicos da esplanada dos ministérios. Do mapa, quero aqui um agradecimento especial ao Luiz Rangel, que conduziu isso pelo nosso Ministério da Agricultura. Pessoas na economia, nas minas de energia, ciência e tecnologia, meio ambiente e na SAI. Temos convicção que nossos recursos naturais, já mapeados, podem atrair investimentos para serem explorados de maneira sustentável e com viabilidade econômica. Ainda precisamos importar fertilizantes. Em 2050, data que definimos como meta final para a conclusão deste plano nacional, nossa demanda por nutrientes para as plantas é proporcional à grandeza da nossa agricultura, mas teremos nossa dependência externa bastante reduzida. Repito, não estamos visando a autossuficiência. Entendemos que o mundo manterá seus fluxos comerciais e que as commodities continuarão circulando em ambiente de livre mercado, ministro Paulo Guedes. Trabalhamos por isso todos os dias no Ministério da Agricultura. Entretanto, precisamos garantir o suprimento para a nossa mais importante atividade econômica e, para isso, vamos nos pautar nas seguintes diretrizes. Sustentabilidade, nos seus pilares econômico, ambiental e social. Atração de investimentos. Atração de investimentos. A nossa legislação moderna e estável. Governança. Construímos um conselho permanente para o acompanhamento das metas desse plano, visando ajustar seus rumos e a cada ciclo vencido, independente de interesses políticos. Esse plano é um plano de Estado e não um plano de governo, presidente. Por fim, gostaria de dizer que este plano nacional, com sua densidade técnica e visão de futuro, é o resultado do compromisso deste governo do presidente Jair Bolsonaro com o futuro da nossa nação. Muito obrigada. Para uso da palavra, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro, ministros, amigos, este é mais um exemplo de como um ministério trabalha integrado dentro de um conceito muito moderno de planejamento. Planejamento setorial descentralizado em conselhos. Nós temos o Conselho de Política Energética, comandado por um especialista da área, que é o nosso ministro de Minas e Energia. Não é um ministro do planejamento, porque ninguém pode saber de tudo, sobre tudo e o futuro de cada setor. Quem é que faz a nossa política de infraestrutura? O ministro Tarcísio, e ele tem o comitê interministerial dele. Quem faz agora a nossa política nacional de fertilizantes? Da mesma forma, a Secretaria de Assuntos Estratégicos cria agora um colegiado. E toda essa potencialidade que o presidente que sempre acreditou no Brasil, é o presidente que resgatou o patriotismo, a visão de futuro, a crença no país. Nós reagimos primeiro com as medidas infraconstitucionais, diferindo impostos, antecipando bônus, reduzindo tarifas de importação de milhares de produtos, criando produção de máscara, capacidade de produção de máscara em ventiladores pulmonares que nós não tínhamos. Na segunda onda, logo depois do distanciamento social, quando o Brasil começava a se reintegrar novamente, produtivamente, depois de todo o esforço de transporte, de agricultura, quando nós começávamos a levantar, veio uma segunda onda mais potente, reagimos com as vacinas. E agora, atravessamos essa onda. Quando o Brasil se levanta, está em pé novamente, sofre um novo impacto, uma nova guerra distante, porém, nos atinge num ponto vulnerável, mas que já estava também sendo atacada por comitês ministeriais. Então, quem faz o futuro da política energética? Vários ministérios integrados sob a orientação de minas e energia. O futuro da política de fertilizantes, uma secretaria de assuntos estratégicos, seguindo essa orientação do presidente lá atrás, lança essa política que parece que é agora, mas, na verdade, a inteligência já estava descentralizada. Nós não podemos esperar um ministro do planejamento resolver o futuro do Brasil. Isso é uma visão arcaica. Aliás, o Brasil cresceu muito mais quando não tinha o Ministério do Planejamento. Crescia 7,5% ao ano. Depois que criou o Ministério do Planejamento, começou a crescer 5, 3, 2 e 0. Quem sabe, acabando com o Ministério do Planejamento agora, a gente comece a crescer 3, 4, 5 outra vez. Porque nós temos justamente a inteligência descentralizada. São milhares de pessoas sendo consultadas. Empresários, como o presidente sempre falou, vamos na ponta, vamos escutar quem está trabalhando. Então, o nosso plano, como bem enfatizou o Almirante Rocha, ele dá diretrizes. Como enfatizou o nosso ministro Bento Albuquerque, o Brasil é uma potência mineral. Como enfatizou a nossa ministra Tereza Cristina, é uma potência agroambiental, mineral, diz o nosso ministro Bento, e vai fazer, na verdade, do ponto de vista econômico, um aprofundamento da cadeia produtiva. E quem é que é o responsável por essas disfunções? Como é que pode um país que tem todos, como diz o presidente, tem toda a tabela química, tabela periódica, toda aí disponível, toda no Brasil, e o Brasil tem que importar 80% dos combustíveis clássicos. Quer dizer, potássio, fosfato e nitrogênio. Por que nós queimamos petróleo, gás natural, extraímos o petróleo e queimamos o gás natural, que é um insumo na cadeia de fertilizantes? Então, tudo isso está sendo atacado em nossos diversos comitês. Comitê de Política Energética, agora o Comitê de Política Natural, agora o Plano Nacional de Fertilizantes. Então, isso é um governo em movimento, mas acreditando no conceito correto. Eu estou resistindo à piada, porque senão vai ser a manchete. Mas, se fossem tempos passados, nós íamos criar a BRAS. Eu não vou falar a palavra, mas ia ser criada a BRAS. Três pontinhos, BRAS. Não é isso que nós vamos fazer. Nós estamos criando um ambiente de negócios, ouvindo todo o setor produtivo, quem está plantando, o que é que precisa, a comunidade científica com o nosso ministro Marcos Pontes. E tudo isso está integrado em comitês. E a nossa reação a curto prazo, a nossa reação a curto prazo vai ser como foi na crise lá atrás. É uma segunda grande guerra que nos atinge. Quais as primeiras medidas? E aí eu agradeço ao nosso ministro Ciro também e ao nosso presidente Bolsonaro, Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, meses atrás, já tinha disparado esse PLP-11, que foi aprovado ontem, já tinha conversado, já tinha aprovado na Câmara, já estava pronto. E o Senado ontem fez a parte dele. Agradeço ao ministro Ciro também e a todos os parlamentares presentes, exatamente por essa ação rápida. amenizamos o primeiro impacto, o primeiro choque, exatamente como na pandemia. Veio o primeiro choque, nós liberamos recursos, foram 500 bilhões de reais infraconstitucionais, depois veio a permissão para o auxílio emergencial, o benefício emergencial. Nós vamos modulando a nossa resposta à crise. Preparo técnico tem suficiente. São ministérios preparados, uma equipe de gente séria, competente, integrada, e que trabalha junto o tempo inteiro, conversando. De vez em quando sai um empurrão entre um e outro lá, é a notícia do jornal, mas é 1% de empurrão e 90% de cooperação. Então, eu quero parabenizar a todos os ministros e lembrar sempre que economia é meio, não é fim. Economia é meio. Então, nossas equipes estão sempre à disposição dos outros ministérios, trabalhando para a COP26 com o nosso Joaquim Verde, nós chamamos o nosso ministro de Joaquim Verde, que é o Juca Verde, que é o nosso ministro que mudou um pouco essa percepção brasileira lá fora, na COP26. Nossa equipe estava ajudando. A nossa extraordinária ministra, Tereza Cristina, estamos sempre comparando. Eu quero agradecer ao Boeri, ao Saxida, que são os nossos embaixadores lá, junto à ministra Tereza, sempre atendendo a ela. E essa é a nossa reação. A primeira reação, vamos amortecer esse choque inicial de preço, podemos remover até dois terços desse impacto. Agora, é uma guerra. Nós temos que entender, a inflação americana foi para 8%, saldo de zero para 8%, a Inglaterra de zero para 8% e a nossa saldo de 3%, 4% para 10%. Sofremos o impacto. Mas já estamos reagindo. Reagimos mais rápido e melhor durante a pandemia do que eles. Isso vai ficar claro brevemente. Os senhores vão ver o ano inteiro, todas as previsões de crescimento lá fora sendo revistas para baixo, todas as previsões de inflação lá fora sendo revistas para cima. E no Brasil vai crescer, vai sofrer esse impacto. É um choque adverso. Está faltando. A Rússia é uma potência mineral e uma potência que exporta, basicamente, petróleo, fertilizantes, tudo isso. A Ucrânia também é uma potência de grãos, então, o trigo é um impacto forte. Então, o mundo inteiro vai sofrer. Mas nós já estamos reagindo. Nossa primeira reação é essa, amortecer o impacto sobre a população brasileira da forma que pudermos. Já temos os programas sociais, estão sendo reforçados. E já temos também toda a programação de médio e longo prazo, de aprofundamento dessa cadeia produtiva. Então, parabéns, presidente, parabéns aos ministros. E seguimos na luta, é a luta de sempre, vai encontrar sempre um Brasil resiliente, forte, flexível e com essa ideia de que nós estamos todos juntos enfrentando a crise. Não existe um ministro do planejamento que vai salvar o Brasil. Todas as versões passadas eram fraudes. Obrigado. 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 Obrigado.